A expectativa era grande. O desejo comum, aproveitar um show histórico numa noite de muita paz. A galera vem numa situação de paz, de tranquilidade, mostrar que nós estamos unidos. Show que une o pessoal tanto da antiga, da minha idade, eu já estou com 50, quanto o pessoal de 20 anos, ou seja, todo mundo curte. Pai e filho, mãe e filho. A vaidosa senhorinha, que não quis dizer a idade, veio preparada para tirar fotos do ídolo. Eu adoro Pink Floyd, sabe? E ensinei para a minha família, desde que a minha família cresceu, meu filho está aqui perto de mim, já tem 30 e tantos anos e já cresceu escutando Pink Floyd. Tia e sobrinhos se renderam à excelência de Roger Waters e do Dark Side of the Moon. Um bom som e uma oportunidade única, né? Porque já que não tem mais o Pink Floyd, pelo menos o Roger Waters tocando Dark Side of the Moon, né? Foi sim o melhor show da vida de muita gente. Todos os 36 mil ingressos aqui do Rio foram vendidos. E o espetáculo de São Paulo neste sábado também está esgotado. E não foi à toa, o show de efeitos especiais e de clássicos como Wish You Were Here, Money e In The Flash, levou o público ao delírio. Um sereno é o Brazil, e o Portugal é o Wellington, no Argers, no Arsene, no ArrugALK, Um sereno é o较ável mortal do場oajo, no Arseneiges, um sereno, no Arsene. MAGRAM, MAGRAM, MAGRAM.